A Encarnação foi escrita em 66 e só agora eu consegui realizá-la. Vai ser a melhor fita que o público latino já viu e eu aposto. É um filme que o americano vai se pôr de joelho ao ver essa fita. Ela tem uma das maiores fotografias que o Brasil já fez. Independente de eu pôr uma música ou outra, do citão, do próprio Sepultura, que eu já tinha me comprometido e quero pôr porque eu gosto, a trilha poderá ser do Filho do Abujá. E acho que realmente o povo brasileiro vai ter esse prazer entre julho e agosto de ver esse filme no cinema. e dizer, meu orgulho de ser brasileiro. Nós vamos ter uma parte. São realmente os patricinhos, patricinhas, que vêm de um outro mundo criado pelo dinheiro. Alguns até vão gostar do meu trabalho. Outros vão ver por curiosidade, mas vão ter que falar alguma coisa. nossa, que exagero, como é que pode ser brasileiro e fazer o negócio dele? Isso vai acontecer. Agora você, que é brasileiro, tem orgulho de estar lá no chão, saber que é solo brasileiro, você vai se sentir bem. E é pra você que eu falo. Tente fazer terror. Nosso. Supiniquim. Coisa daqui. O americano, o europeu, o asiático, quer ver? Coisa nossa. Faça e você chega lá. Mais rápido que eu. Eu estou chegando porque estou com setenta e dezoito anos. Mas você com vinte e cinco, com vinte e um, com dezoito, com trinta. Faça, ô meu Deus, bate o pé, faça. E faça, filho, o que está na sua mente. O que tem de brasileiro querendo fazer terror. Para o público ter uma ideia, o filme mais caro da minha vida, que eu achei assim uma loucura, foi cento e vinte mil reais. A maior equipe que eu achei que tive do mundo foi doze pessoas. Esse filme vai passar de cinco milhões. Já está quase nos cinco milhões. A equipe foram setenta pessoas em filmagem. Mas na equipe de são, na equipe técnica, agora de efeitos, na música, nós vamos passar de cem pessoas, verbas, carta branca, ninguém se meteu, nem o figurante que eu escolhi. Parabéns para Olhos de Cão, Paulo Sacramento, que brigou com todos e acreditou, acreditou mesmo. É um jovem de trinta e cinco anos, que um dia, tendo medo de Zé do Cachão, nada mais do que ele entrou no elevador dele. Ele tinha dez anos. E queria acreditar que aquilo era só em cinema. E me viu em carne e osso e eu filmando no prédio dele. O medo foi tanto que ele se tornou um dos maiores só meu. E lutou por essa grana. Ele, Denison, que é um roteirista, um gaúcho, gamado em terror. Se juntou, mas o mérito ainda é de Paulo Sacramento, que pôs toda a carreira dele em jogo. Ele é considerado o maior montador do Brasil. E, de repente, foi o que me deu força, lutou e conseguiu essa verba. E ele vem conseguindo, e acho, para divulgação, ele está atrás de mais um milhão. Não vai ser difícil. Ele vai conseguir esse milhão para divulgação numa fita. Quando, na época, me falavam em cinco mil reais, eu achava muito dinheiro para divulgar um filme. O cara fala em um milhão de reais, eu fico assim, apavorado. Eu, com um milhão, se me dá na mão e dizer que eu tenho que fazer dez filmes, eu vou fazer dez filmes. em película, não em vídeo. Agora, ele acha que um milhão deve ser gasto em publicidade. A só mídia que eu tenho aqui no Brasil e no exterior é muito grande. Vale milhões e milhões. Então, se com esse milhão ele juntar a minha mídia, eu acho que vai ser o filme mais divulgado que o Brasil já teve até hoje. E aí Obrigado.